A maior cobertura jornalística da Paraíba, você encontra aqui no Sistema Arapuã de Comunicação. Nós estaremos também sobrevoando toda a região metropolitana. Não deixe que prefeito nenhum use mal o dinheiro que pertence ao povo. A notícia em primeira mão. Papel fundamental nas políticas de habitação. Os bastidores da política. As notícias claras. E objetivas. A verdade dos fatos em tempo real. Participação popular. Você vai conhecer mais os candidatos e suas propostas na maior cobertura das eleições 2016. Aqui no Sistema Arapuã de Comunicação. Oferecimento Policlínica Mangabeira, a pioneira e a mais completa da região. Três dois três nove meia nove zero zero. Shop das bicicletas. Bicicletas, equipamentos e acessórios. Rua Barão do Triunfo três quatro sete. O NEP Escola Técnica. Faça um curso técnico e garanta sua vaga no mercado de trabalho. Ames. O NEP. O NEP. O NEP. Ames. O NEP. O NEP.